Música A palestra Ensino Superior como Bem Público, Utopia, Mito ou Exigência da Democracia ocorreu no dia 16 de novembro no auditório Pércio Reis no Centro de Tecnologia da UFSM. O ministrante da palestra foi o professor titular aposentado da UNB, Marco Antônio Rodrigues Dias, que comentou sobre o cenário atual da educação no Brasil e também os caminhos para o ensino superior ser cada dia mais público. A importância se prende, em primeiro lugar, à função que o ensino superior exerce na sociedade no mundo inteiro. Por exemplo, a China, cujo desenvolvimento impressiona a todos no mundo inteiro, a China, para garantir um desenvolvimento no interesse da sua população, passou a dar uma prioridade enorme ao ensino superior, à formação no ensino superior e à pesquisa feita pelas universidades. A partir de 1998, o número de estudantes na China foi multiplicado de uma maneira extraordinária. Isso dentro de uma estratégia muito clara. A segunda razão é que nós devemos ter consciência de que muitas vezes decisões que aparentemente são tomadas em nosso país, em realidade foram tomadas fora e repercutem em nosso país. Então, no momento atual, ou não só no momento atual, nas últimas décadas, principalmente a partir de 1989, quando se estabeleceu o chamado consenso de Washington, a definição da economia, com as privatizações, com o controle do serviço público, com uma política do trabalho mais voltada para a precarização, essas políticas afetaram também o ensino superior, a educação em geral, que passaram a ser tratados não como bem público, não como um instrumento para melhorar o nível do cidadão e melhorar o nível da sociedade, mas para ver a educação como um instrumento de comércio, como um serviço comercial e no que diz respeito à formação, visando a formar apenas aquela mão de obra que os meios econômicos exigem no momento, sem ver o interesse efetivo social do conjunto da sociedade. Então, é um debate que implica, não é um debate de partido, partido A, partido B, PSDB, PT ou PMDB, o que que seja, é um debate que afeta a organização da sociedade, os objetivos da sociedade, que afeta o saber aonde a sociedade está indo ou aonde a sociedade pode ir. Nunca foi tão oportuno discutir a educação pública no país, acho que nesse momento em que há um grande debate nacional, um tensionamento entre as mais diferentes correntes do pensamento sobre a educação superior pública, a vinda do professor Marco Antônio para falar conosco sobre a educação superior, como um bem público de fato como é, especialmente num país como o Brasil, que depende efetivamente de um grande investimento público na área da educação, nós entendemos como extremamente oportuna, foi uma coincidência diante de todos esses movimentos que estamos vivenciando pelo país, que possa efetivamente trazer algum tipo de reflexão com alguma profundidade para que nós possamos entender melhor esse processo, a partir daí que a universidade tenha um posicionamento mais seguro, mais consistente sobre essa questão. É um cenário onde nós necessitamos cada vez mais do apoio do setor público para a educação superior. Temos uma grande defasagem entre as vagas ofertadas no sistema público e as vagas ofertadas no sistema privado. Precisamos comprometer cada vez mais o setor público para com investimentos na educação. O ensino superior público é um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento de pesquisa e tecnologia no país, um dos principais responsáveis pela formação de professores em todos os níveis e mantém, apesar de todas as dificuldades que se vive, um nível de qualidade bastante significativo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto